Sou Leandro Moreira, nascido e criado nessa nossa querida cidade de Campo Morão. Sempre tive grande zelo e interesse pelas coisas da nossa gente e do nosso lugar. E digo pra vocês, é um grande privilégio fazer parte dessa equipe junto com o Tauilo e o Beto Voidelo. Conto com o voto de vocês para juntos construirmos uma Campo Morão melhor, em um novo tempo e uma nova política. Professor Leandro Moreira, 23111.